Olá, confira agora as principais informações da semana da Assembleia Legislativa do Piauí em mais uma edição do Alep Notícias. Projeto de lei de autoria do deputado Franzé Silva do PT exige obrigatoriedade da comprovação de vacinação contra a Covid-19 para acesso a estabelecimentos fechados. Estamos sugerindo através desse projeto de lei que nós venhamos a ter no Piauí a obrigatoriedade de, em espaços fechados, as pessoas comprovarem a sua vacinação. Isso já é uma realidade em vários municípios do Brasil. Uma pesquisa da Confederação Nacional dos Municípios aponta que mais de 55% dos municípios brasileiros são favoráveis a essa medida de se ter ali a comprovação de estar vacinado em ambientes fechados como academias, bares, restaurantes, casas de shows, estádios. Enfim, é evitar que as pessoas venham a ter ali o contato com pessoas não vacinadas e que essas possam transmitir o coronavírus e suas variantes. O deputado Jessival de Isaías do Republicanos comentou sobre a aprovação de projetos de sua autoria que tratam sobre segurança de professores e acolhimento psicológico aos alunos na volta às aulas. Com a volta às aulas presenciais, nós vamos ter determinadas situações que nós temos que preservar já o profissional de educação. Quer dizer, antes já era um profissional que era agredido. Nós criamos então um projeto de lei para que o próprio Estado venha a dar vanguarda a esses profissionais que agora vão voltar presencialmente, não só na questão da prevenção do coronavírus, porque eles já estão vacinados, mas nessa questão da violência contra os professores. E a minha preocupação também com o projeto de lei é para que esses alunos, quando voltarem às aulas, também tenham o atendimento psicológico, porque foi um isolamento com mais de um ano. Então nós não sabemos até que ponto o emocional, o psicológico desses alunos foram afetados. O deputado doutor Hélio, do PL, destacou a instalação de nova sede do Corpo de Bombeiros na cidade de Parnaíba. Nosso grupamento lá de Parnaíba é responsável por aproximadamente 35% de todas as intervenções do Corpo de Bombeiros aqui do Estado do Piauí. Nós vivemos lá há 30 anos numa condição provisória, numa sede improvisada, com muitas dificuldades. Inclusive, todos os nossos equipamentos, os veículos ficam no meio da rua, não temos nenhum pátio fechado e seguro. Então nós vivemos lá um prédio que estava há bastante tempo ocioso, que funcionou na antiga Sass, ali na Coronel Lucas. Fizemos um pleito junto ao governador para que houvesse a sessão para o Corpo de Bombeiros. Foi cedido e foi publicado no diário oficial essa sessão. Já finalizamos o projeto para fazermos lá uma intervenção e vamos ter em Parnaíba realmente uma sede adequada, importante, em condições de acomodar e expandir ainda mais a nossa corporação. O deputado Varto Lacerda, do PT, requereu ao governo do Estado que as construções de residências tenham por obrigatoriedade a inclusão de plantio de árvores. Cada construtor, seja de casas, seja de condomínios, seja de loteamentos, na entrega da casa ou do loteamento, seja entregue já com a árvore plantada em todo o território do Estado do Piauí. A gente trabalhando dessa forma, pensando no meio ambiente, eu acredito que daqui a alguns anos, essa medida implantada, o déficit de derrubada de árvores vai estar equacionado ou vai diminuir bastante. A nossa capital sempre foi conhecida como a capital verde e hoje já não se fala mais nisso. Então vamos fazer a nossa parte como parlamentar para resgatar essa tradição pensando sempre no meio ambiente. Ficamos por aqui. Essas e outras informações você acompanha no site tvassembleia.org e em nossas redes sociais. Tenha uma ótima semana e até o próximo Alep Notícias.